Voluntários da cidade de Laranjeiras vão receber a dose da vacina contra a dengue. Eles serão acompanhados pelos próximos cinco anos para comprovar a eficácia da medicação. Dona Maria do Carmo foi a primeira sergipana a receber a vacina que pode proteger contra o vírus da dengue. Muitos dias morreram, o cara é morrágico, então acho bom, é uma coisa boa para a população. Nesta terça-feira foi inaugurado no Hospital Municipal de Laranjeiras, o Centro de Vacinação contra a Doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Uma parceria entre o Instituto Butantan, a Universidade Federal de Sergipe e o município vai contribuir com a pesquisa. Não vamos poder atingir toda a população porque justamente é um estudo, existe um número de pessoas restritos que irão participar, mas não deixa de ser de grande importância, de relevância mesmo para o nosso município. Além de laranjeiras, os testes também serão feitos em outras 12 cidades das cinco regiões do Brasil. 17 mil voluntários vão receber a dose da vacina e serão acompanhados durante cinco anos, para que os pesquisadores possam verificar a eficácia da medicação. Dose única, isso é importante que todos saibam, uma única dose você já fica protegido pelos quatro tipos de vírus da dengue. Temos os quatro tipos de vírus atenuados, quer dizer, ela não causa a doença, mas ela estimula o sistema de defesa nosso a se proteger quando novamente aquele vírus chegar, qualquer um dos quatro. E com isso a gente dá uma resposta eficaz e não causa a doença. Essa que é a ideia da vacina. Aqui no estado, 1.200 pessoas participarão dos testes. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de janeiro, até agora foram notificados 3.264 casos de dengue. Deste total, 1.652 foram confirmados. Quem recebeu a dose da vacina, espera que ela funcione. Deus tomara que dê certo, né? Essa vacina, para a gente mesmo se guardar, se proteger, por causa desses mosquitos.